Na Macedónia, as legislativas antecipadas foram marcadas para 11 de dezembro, eleições que estiveram agendadas para abril, mas que por falta de acordo entre os quatro principais partidos foram adiadas. O consenso entre a Aliança Conservadora, os sociais-democratas e os responsáveis das duas formações que representam as minorias albanesas terá sido agora alcançados. A crise no país começou quando os sociais-democratas não reconheceram os resultados das eleições de 2014 e continuaram com o escândalo das escutas telefónicas e as acusações de abuso de poder a ministros.